Hello! Neste vídeo, vamos ver o futuro contínuo. A estrutura do futuro contínuo é a seguinte. Will be, que significa estará, seguido pelo verbo principal com ing, indicando gerúndio. Por exemplo. Amanhã, pelas nove, eu estarei fazendo o meu exame. Lembramos que também podemos contrair o eu com o sujeito, formando o apóstrofo LL. Tomorrow by nine, I'll be doing my exam. É a mesma coisa que o exemplo anterior, só que aqui contraímos o eu com o sujeito. I will, I'll. Amanhã, pelas nove, eu estarei fazendo o meu exame. Não há diferença. O futuro contínuo é usado para indicar que alguma coisa ou uma ação estará acontecendo em um determinado momento no futuro. Por exemplo, imagine que agora seja uma da tarde, e sabemos que um conhecido nosso estará conversando com uma pessoa às cinco horas da tarde. Sabemos disso porque foi marcada essa conversa para começar às quatro e trinta, e ela deve terminar por volta das cinco e trinta. Nesse meio tempo, às cinco horas, essa conversa estará em andamento. Ela ainda estará acontecendo. É o caso de usarmos o futuro contínuo. He will be talking to her at five today. Ele estará conversando com ela às cinco horas hoje. Formamos a negativa no futuro contínuo com Lembrando que o won't é a contração de will not, fazendo negativo no futuro. Por exemplo, Por exemplo, Nós não estaremos conferindo as mensagens hoje à noite. Agora vamos fazer alguns exercícios. Dêem uma pausa nesta página e completem as frases em inglês usando o futuro contínuo. Para cada frase, vocês têm a tradução em português acima. Vamos conferir. Alice estará viajando na próxima semana. Alice will be traveling next week. Estará, will be, e o verbo viajar, travel, no gerúndio com ing. Traveling. To Eu estarei cuidando do meu irmão caçula hoje à noite. I'll be taking care of my baby brother tonight. Aqui, eu contraí I will, I'll. Mas eu também poderia ter colocado I will be taking care of my baby brother tonight. Three. Jack estará jogando com o time dele na sexta-feira. Jack will be playing with his team on Friday. Estará, will be, jogando, playing. Que é play com ing, fazendo gerúndio. Mais uma pausa. Conferindo. Elas estarão correndo numa maratona de manhã. They will be running a marathon in the morning. Estarão, will be, correndo, running. É o verbo correr, run, com ing. Five. Eu não estarei dormindo quando você chegar. I won't be sleeping when you arrive. Aqui nós temos uma negativa. Então, ao invés de will, colocamos won't, que é negativa. Contração de will not. Won't be, não estarei, dormindo, sleeping. Que é o verbo dormir, com ing, no gerúndio. Six. Vocês não estarão trabalhando quando eu sair. You won't be working when I leave. Novamente, é uma negativa. Não estarão, won't be. Trabalhando, working. Se gostaram, cliquem no like pra gente. Se inscrevam no nosso canal. E compartilhem o vídeo em suas redes sociais. Thank you. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho